Piscadinha Piscar sem receio que eu sei corresponder Dá uma piscadinha que eu entendo Ficarei sabendo que tá me querendo Dá uma piscadinha que eu entendo Ficarei sabendo que tá me querendo Piscar um olho só é dizer que me namora Se piscar os dois é só pra que me adora Dá uma piscadinha que eu entendo Ficarei sabendo que tá me querendo Dá uma piscadinha que eu entendo Ficarei sabendo que tá me querendo Pisca que eu entendo, cê pisca devagarinho É pedir um beijo, um abraço e carinho Dá uma piscadinha que eu entendo Ficarei sabendo que tá me querendo Dá uma piscadinha que eu entendo Ficarei sabendo que tá me querendo Cistando, meu filho, é sinal que você chora Isso é na hora que eu tiver que ir embora No triângulo mineiro Numa certa povoação Morava um fazendeiro O mais rico da região Tinha somente uma filha De muita estimação Por nome de Margarida Linda sem comparação Por ela ter muita riqueza Cê valia da beleza Pra fazer engravidão O capataz da fazenda Por ela sentiu paixão Suplicando seu amor Foi pedir a sua mão A fazendeira orgulhosa Sorriu da sua intenção Deu a conta ao capataz Pra servir de uma lição Dizendo que era nobre Nunca vi um homem pobre Servir para ser patrão O tempo foi se passando Movida pela ambição Margarida organizou Um rodeio de tradição Comprou um burro famoso Por nome de Buracão Dava uma rosa de ouro E também seu coração Para um peão de burro Que parasse dez minutos No novo do tal borrão Aquela rosa de ouro Aquela rosa de ouro Arrastava a mordidão Todos os peão que montou O burro jogou no chão O capataz tendo a notícia Veio de outro ricão Mostrou no novo do burro Seu o rei da profissão O torneio foi decidido E o burro do novo vencido Na esmora do campeão Margarida arrependida Margarida arrependida Chorando pediu perdão O capataz como ouvido Falou com educação Aceito a rosa de ouro Para minha coleção Casar com dama de luxo É ter muita pretensão Além disso eu sou casado Tenho lá no meu reinado A rainha deste pião É um ditado muito certo Que só voa quem tem asa Tô certo tempo pra cá Eu não paro mais em casa Eu só pesquinha no afunda Eu não pesquinha no arrasa Faz tempo que eu tô lutando Com a turma Domando a brasa Agora é moda nova É moda domina e saia Moçador Vestido curto Os homens tão dando vaia Eu acho muito bonito Um vestidinho de cabraia Pra usar maiô e biquíni Não precisa ir mais na praia Música A turma dos cabeludo Eu acho meio esquisito Rapaziada tá usando Cai sacado do depito A moda do iê 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 Eu acho que tá no grito Os moços imitando as moças Pensa que fica bonito Música Eu não sou autoridade Delegado e nem prefeito Mas se assunto demorar Comigo eu quero respeito Nosso mundo tá perdido Se tô indo desse jeito Música Ave Ludo e Mini Saia lá em casa Eu não aceito Música 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 Encontrei com a entralhaninha No alto do cabeça Com a peneira na mão Me serve a trabalhar Batendo a folha seca Jogava pra lá e pra cá No balanço da peneira Ai, ai, ai Quero ver balancear No balanço da peneira Quero ver balancear Música Música Eu cheguei pertinho dela Ela veio me abraçar Na sombra de uma moeira Comecei uma namora Música Perdi um beijo pra ela Ela me fez suspirar No balanço da peneira Ai, ai, ai Quero ver balancear No balanço da peneira Quero ver balancear Música Eu junto com a Itália Minha maninha Não vejo o dia passar Eu rastelo Eu rastelo E ela Banda Não deixo O bairro parar Música Chegando Vim na colheita Vamos ver o lucro que dá No balanço da peneira Ai, ai, ai Quero ver balancear No balanço da peneira Quero ver balancear Já falei com a Itália Minha se a sorte nos ajudar Chegando o fim da colheita Nós dois vamos sem casar Já preparei o ranchinho Que é pra nós dois morar No balanço da peneira Ai, ai Quero ver balancear No balanço da peneira Quero ver balancear Música Na minha casa escutei alguém bater Abri a porta pra ver Era um menino mais ou menos De dez anos Muito triste Solução do assim Ele me falou Seu moço Eu vim lhe pedir Pro senhor me ajudar A minha roupa está suja Não há outra pra trocar Não tenho pai nem mãe Vivo no mundo a penar Por isso sou obrigado A pedir pra não roubar Eu fiquei triste Pensando Em algum momento Como é triste O sofrimento Neste mundo De amargura Sinto no peito Sinto no peito Uma dor que me domina Veja só que triste Que tem certas Criaturas Criaturas Abandonado Abandonado Faça um pedido A todos Coração nobre Ajuda O menino pobre Que ficou desamparado Amparado E todos os dias Pela rua Lua da cidade Explorando a caridade Explorando a caridade O menino pobre vai De porta em porta De porta em porta Tudo sujo Esparrapado Tem a pena De um coitado Que não tem Mãe Nem pai O pagode É bom Por isso nós canta Eu canto em voz Arte Meu peito Arcança Eu canto o pagode Nem de criança Eu bato no peito E não é garganta Nesta viola Eu tenho confiança Fiz este pagode Pra pôr respeito Pros violeiros Que não tem jeito Querem imitar Mas não são perfeitos Isto é muito feio E não é aceito Isto para mim É um grande defeito Tem certos violeiros Na radiação Por cantar no rádio Quer ser grandão Com moda Dos outros Quer ser campeão Na frente da gente São amigão E a casaca Corta na traição Pra que sua fama Pra que sua fama Aumente mais Só cante As moda Que você vai Não cante Dos outros Pra ter cartaz A lembrou A lembrou de dado Que vem de trás Sempre me dizia Meus velhos pais Pra ser violeiro Tem que saber Não treme na pena Quando escrever Capricha na letra Que vai fazer Pra topar com nóis Precisa nascer Só deixou da viola Quando eu morrer Quanta tristeza Meus olhos viram Ao regressar Pro meu sertão Já não existe Mais as beleza Que tanto deram Expiração As lindas Mátria Tão perfumada Grande cidade Se transformou Os passarinhos De tanta tristeza Pra muito longe Também voou Nem os poetas Já não escrevem Os lindos versos Da natureza Porque até O seu coração Foi dominado Pela tristeza O lindo rano Da flor nativa Pela maldade Foi derrubada Só ficou mesmo Como lembrança Os belos cantos Das passaradas Eu vou embora Pra bem distante Levo somente recordação Uma saudade Queimba de alta E faz chorar O meu coração Ser tão amigo Eu não esqueço Tua existência Por mim passou Hoje eu deixo Esta canção Para a memória De quem te amou Queima De quem te amou Queima queima No samba que eu quero ver Quem é artista, caboclo também nasceu Pra ser sambista No samba que eu quero ver Quem é artista, caboclo também nasceu Pra ser sambista O samba nasceu no morro Caboclo lá no sertão E a saudade não me mata Mas fere meu coração No samba que eu quero ver Quem é artista, caboclo também nasceu Pra ser sambista No samba que eu quero ver Quem é artista, caboclo também nasceu Pra ser sambista Na minha viola de pinho Eu faço as cordas falar E os meus versos são doído E vai qualquer moça chorar No samba que eu quero ver Quem é artista, caboclo também nasceu Pra ser sambista No samba que eu quero ver Quem é artista, caboclo também nasceu Pra ser sambista Já dancei Já dancei com a teretê Na viola eu sou vamba Agora tô dando escolada nova Dança de samba No samba que eu quero ver Quem é artista, caboclo também nasceu Pra ser sambista Pra ser sambista No samba que eu quero ver Quem é artista, caboclo também nasceu Pra ser sambista Do coqueiro, quero coco, do pinheiro, ô pinhão Da limeira quero a lima, do limoeiro, ô limão Do craveiro, quero o cravo, da rosa, quero um botão Do meu bem, quero um abraço pra curar minha paixão Da laranja quero a tampa, da lima, quero a metade Do limão sou a semente e da rosa lhe herdade E do seu consentimento dos irmãos sou amizade De você eu quero um beijo pra matar minha saudade Da uva eu quero vinho, da cana nem um bagaço Do melhor só quero o cheiro e da jaca um pedaço Pra passear quero o carro, pra morar quero o palácio Do povo quero amizade Do meu bem, quero um abraço Pra fumar quero cigarro, pra jogar eu quero bola Pra dançar quero salão, pra cantar quero uma viola Pra viver quero saúde, pra te ver eu quero a hora O meu avô quer uma neta e o meu pai quer uma nora Uma noite de Natal, foi que nós se conhecemos Namoramos o ano inteiro, no outro Natal casemos Mais um ano se passou, Natal veio novamente O Papai Noel me trouxe um filhinho de presente Quanta alegria Quanta alegria, quanta alegria Que para nós caiu do céu Nesta noite de Natal Salve o Papai Noel Salve o Papai Noel Salve o Papai Noel Doze meses Doze meses passa depressa A tal chega de proviso A tal chega de proviso Nesta data recordamos Nossos primeiros sorrisos Nosso coração unido Cantam o hino do amor Adoramos em um presépio Pão Jesus Pão Jesus Nosso Senhor Quanta alegria Quanta alegria Quanta alegria Que para nós caiu do céu Nesta noite de Natal Nesta noite de Natal Salve o Papai Noel Quanta alegria Quanta alegria Quanta alegria Que para nós caiu do céu Nesta noite de Natal Salve o Papai Noel Eu recebi uma carta que me fez imaginar Foi ela Que me escreveu Ai na carta mandou contar Que ela tava de mudança Pro sertão do Paraná É muito contra meu gosto Que mudou deste lugar Partava cinco minutos E a partida Deu sinal Ela olhou Do meu lado Com jeitinho De chorar Eu sou fia Da família Eu não posso A contrariar Papaiê Mamãe vai embora Eu preciso Acompanhar Adeus terra Que eu morei Ai eu não posso Mas morar No lugar Que eu faço Em gosto Mas não soube Aproveitar Meu coração Bate forte Vai cortando Devagar Vai chorando Uma saudade Sem ninguém Pra consolar Vou morar Vou morar Lá no deserto No raio Do sol Entrar Naquela Mata mundosa Onde os passos Vão cantar Eu já dei Minhas palavras Jurei Não Quero quebrar Eu deixei A minha terra Mas não deixei De te amar Tchau 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 Tchau